Eita galera, sou o Lucas Santo, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, hoje eu vou falar pra vocês a parte 2 dos animais da Caatinga Os 5 animais da Caatinga, parte 2 E galera, eu também vou aproveitar esse vídeo pra fazer uma avisa importante No final do vídeo eu vou fazer esse aviso Então assiste até o final pra você saber que aviso é É uma notícia não muito boa, mas tem que ser dita Então bora lá, vamos continuar O primeiro animal da Caatinga, nós temos o cachorro do mato O cachorro do mato é um mamífero que vive na Caatinga Mas pode ser encontrado em outros biomas do Brasil São animais zonívoros e tem uma alimentação ampla Incluindo frutos, insetos, pequenos mamíferos, aves e répteis Agora bora pro segundo animal Em segundo animal nós temos o calango de calda verde Já teve um calango, já apareceu calango aqui em casa Um não, já apareceu vários Um desses sumiu O outro, minha antiga cachorrinha matou Que eu tinha uma cachorrinha que eu gravei um vídeo com ela no meu antigo canal Quem é inscrito? Raiz Raiz mesmo, aquele inscrito antigo Aquele inscrito que me acompanhou desde o meu antigo canal Inoxitou Que era um canal, não sei nem porque eu criei esse nome Mas um canal que eu acabei perdendo a conta Mas aí nesse canal eu gravei um vídeo com essa cachorrinha Era uma labradora, uma filhote labradora Só que esse canal foi perdido O vídeo também, todo o conteúdo E é isso Então essa cachorrinha, ela matou esse calango O outro sumiu também E apareceu vários, vários calangos aqui em casa Já apareceu vários Muito mesmo Vamos continuar O calango de cada verde É um réptil ameaçado de extinção, infelizmente De hábitos diurnos E se alimenta de pequenos animais Como formigas, grilos, gafanhotos e aranhas A reprodução desse animal ocorre em época de chuvas Há período em que a fêmea põe seus ovos E que pode chegar até 5 ovos puneadas 5 ovos puneadas É muita coisa Sendo que pode ter acabado o risco Desses 5 Um pode acabar nascendo morto Esse Um acaba nascendo Esse é o problema também Em terceiro lugar Nós temos o Cácará O Cácará É uma das aves de rapina Mais populares do Brasil Pode ser encontrada em diferentes ambientes Como campos naturais Pastagens Centros urbanos As penas desse animal variam De cor marrom até preto Ele pode ser confundido como urubus Porém diferencia-se pelas manchas de cor claro Que apresenta na ponta das asas Sua alimentação é variada Considerada bastante oportunista O Cácará ataca animais Como pequenos mamíferos Invertebrados Até aqueles que apresentam dificuldade de locomoção Bora pro próximo Em quarto lugar Nós temos o Corrupião Não é corrupção não Tá galera Não é corrupção não É Corrupião O Corrupião É um pássaro que mede cerca de 25 centímetros de comprimento Tem com a amarela e a laranjada Predominante É muito comum sua presença na caatinga Ele pode ser visto em bandos Ou com seus pares A alimentação do Corrupião É baseada em frutas, flores, sementes, insetos Além de ingestão de flores Do mulungo Negócio desse jeito Mulungo Para a reprodução Este pássaro ocupa ninho de outras espécies Expulsando até mesmo os filhotes e os ovos Que estiverem dentro Esse pássaro é cruel Esse pássaro não se brinca não Ele expulsa os filhotes Ele derruba os ovos Derruba os filhotes Ocupa esse ninho Ele não sabe fazer o próprio ninho dele Para você ver como a natureza é Agora bora Em quinto lugar Nós temos a acutia A acutia é um mamífero Mamífero rodou De hábitos de ônus Que vive nas raízes de árvores E pode ser encontrada facilmente na caatinga Pode ser Acutia é um animal herbívoro Se alimenta precisamente de frutos e sementes Então esse foi o vídeo de hoje Vou falar logo o aviso Não posso esquecer do aviso O aviso é Vocês sabem que estamos enfrentando Tipos difíceis A quarentena Nós não estamos tendo aula Alguns não estão trabalhando Então na minha escola Nós estamos A escola doutor novo método de ensino Que é pelas aulas virtuais Usando o computador Então Isso está Tipo assim Eu estudo de manhã Sou matutino Começa às sete e meia E vai até às 155 Antes da escola Adotar esse negócio Eu De manhã Eu fazia minha rotina normal E aí eu escrevia roteiro E gravava meus vídeos E editava E programava tudo direitinho Só que como agora Estou tendo essas aulas Dia de sábado e domingo É dia que tem Dois vídeos seguidos Sábado e domingo Então vai acabar Ficando muito puxado Para mim Então talvez Eu estou pensando Em diminuir Só para Quinta E sexta Dia de vídeo Quinta e sexta Que são os dias Pelo que eu vi No computador São os dias que mais tem movimento No meu canal Então eu estou pensando Em fazer isso Porque está puxando muito Estou ficando Tempo para quase nada Porque tem que Depois da escola Vou almoçar Depois eu tenho que fazer os deveres Ficar um pouquinho E aí Aí só assim Eu vou poder fazer o roteiro Agora Não tem nem uma hora Eu tenho um livro Só quando acabar A atividade da escola Aí eu fico tipo assim Só de noite Que eu tenho um livro Então de noite Eu aproveito para escrever Meu roteiro Aí então Estou pensando em diminuir A quantidade de vídeos Só dois vídeos por semana Vamos ver Na hora eu vou falar para vocês Que vai ser só dois vídeos por semana Vou falar lá no meu Instagram Arroba Raio Luca Berti Então aproveita e me segue lá Então esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se inscreve no canal Deixe seu like E até o próximo vídeo Alho E aí E aí E aí E aí E aí E aí